Música 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 Vou levar, fala uma arma pra eu levar ai Não Vou levar 270 270 Ué vei Nossa no meu abaixo Quantos de RAM que é o seu note Música Eu também é 4 Caracide Levar a pump E vou levar o 357 Eu só tenho 20 Chama de Veado Dinóculos Chama ali Porco Chama ali Ah, oi 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 Ah, já vou Ah, o cara Tem um cara que entrou Não Não faz Minha ideia Deixa eu pôr Pôr minha guile Não, já comi, já comi Eu vou pedir um negócio A volta A volta A volta Pôr A volta A volta A volta A volta Vamos lá. 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 Vamos lá.